Música 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 E não entra, porque está mal, não entra essa cabeça, temos que ver uma das atribuições. E não entra, porque está mal, porque é um pouco público, não tens que explicar bem o fone. E não entra, porque está mal, não entra essa cabeça, tens que explicar bem o fone. E não entra, porque está mal, masiva a mesma coisa. E não entra, porque está mal, masiva a mesma coisa.